Bom dia, pessoal! Bom dia, meninas e meninas! Dá bom dia, Luna! Gente, hoje é o primeiro dia da Luna na escola, né, Luna? Você vai pra escolinha? Tem patinho! Tem patinho, né? É, vou dar! É o primeiro dia da Luna na escola, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou levar. Eu comprei pra ela a mochila, né, vocês viram. Aí ontem na reunião pedi uma pasta assim, ó. Paguei dois reais, porque vai ter o momento da leitura, então eles vão trazer pra casa livrinhos e vai ser colocado na pasta. Meninas, aí pedi essa agenda aqui, né, e aqui tem algumas informações que eu já coloquei sobre a Luna, tá bom? Pedi essa agenda. Aí pedi pra colocar um copo e uma garrafinha, Porque aí vai ter uma mesinha onde vai ficar as garrafas com os copinhos pra eles mesmos beber água, né? Então eu coloquei isso aqui, ó, essa garrafinha e esse copinho, que é o que ela sempre usa aqui em casa. Aí pedi também... Como a Luna ainda tá usando fralda pra sair, eu não sei como que vai ser, né, certinho. Ela tá no desfralde ainda nessa parte de sair. Em casa ela não usa mais. Ó, coloquei uma toalhinha de boca e esse porta... Escova e pasta, ó. Eu comprei uma escovinha pra ela. Ignove o cachorro do vizinho. E uma pastinha de dente, tá? Então aqui ela vai levar a pasta, a escova e a toalhinha, né? E aqui eu coloquei, ó, o nomezinho dela. E coloquei duas fraldas, porque eu não sei como que vai ser, então eu vou mandar duas fraldas, mas lá eles têm fralda, eles falavam. E o lenço eles pediam pra mandar um pacote fechadinho, porque o lenço vai ficar lá, porque eles usam tudo junto, né, nas crianças. Eles não ficam pegando, ah, o da Luna é da Luna, do João é do João. Não, eles usam junto conforme vai acabando, as mães vão levando novamente. Então eu peguei esse, eu comprei... Esse aqui não foi caro, foi R$2,99. Então eu tô mandando aqui, mas eu sei que ela vai tirar, porque o lenço vai ficar lá, né? Mas mesmo assim eu resolvi mandar aqui nessa bolsinha arrumada. De roupa, pedi uma troca de roupa de calor, então eu tô mandando essa daqui, ó. É uma brusinha, um shortinho, uma calcinha, ó. A professora falou pra mim mandar a Luna de fralda até lá, por conta dessa adaptação de ônibus, né, gente? Vé de ônibus? Só que lá a professora disse que vai tirar a fralda dela, porque eu expliquei que em casa ela não usa mais. Então ela falou, você traz ela de fralda que eu tive. Então eu já tô mandando uma roupa com uma calcinha, uma troca de frio, que eles pedem também, ó. A troca de frio. E aqui também tem uma calcinha, né? Hoje o tempo tá meio termo, né? E vou mandar uma mais por conta disso, por conta desse... Ela pode estranhar, né? Tipo, ter que pedir pra professora ir pro banheiro. Ela pode aí dar uma estranhada. Dentro da salinha do Bersávio, gente, tem um banheiro com dois vasos sanitários, com duas pias, tudo arrumadinho, é tão bonitinho. Então lá dentro da sala mesmo já tem um banheiro, né? E... Então eu creio, assim, que ela não vai ficar fazendo as calças, mas é melhor mandar uma roupa a mais, ó. Coloquei mais uma brusinha, mais um shortinho e mais uma calcinha. E tem meu telefone, telefone do pai dela e telefone da Vi. Então se precisar de roupa ou alguma coisa eles vão ligar e eu vou ter que ir até lá. E pra Luna aí, eu separei uma leg. Eu vou levar ela de leg porque eu tenho que tá fechado. Então eu vou levar ela com essa legzinha aqui. Separei essa regatinha aqui. Que tá abafado. Uma meinha. Vou pôr a fralda pra ir. E o tênis... Então, eles pedem, pessoal, pra não mandar de sandália, né? Eles pedem pra mandar de tênis. Mesmo assim, eles pedem pra mandar o chinelinho dentro da bolsa, que eu preciso pegar o chinelinho dela. Então, ela vai com esse tênisinho aqui, ó. E esse foi o qual que eu comprei pra ir pra escola. Porém, ela tinha pegado esse aqui dela. E ela tava querendo ir com esse. Mas esse eu acho muito mais difícil de colocar no pé dela, ó. E como tem os brinquedos, tudo esse aqui será mais fácil. Então ela vai com esse. Que são meinhas já que eu tirei. Tava dentro do tênis, eu vou pôr pra lavar. Então essas são as coisinhas, né? Eu vou guardar tudo agora. E falta o chinelinho que eu vou pegar pra pôr na bolsa. E aí vamos guardar tudo na bolsa. Ah, e vocês aí, mãe, que a criança tá indo pra escola pela primeira vez. Como vocês estão sentindo? Porque eu estou com o coração na mão, né? Mas aí dá tudo certo. Ó, já consegui colocar tudo dentro da bolsa. Ó, as roupinhas dela. Agenda, garrafinha. Aí aqui eu separei o chinelinho dela que eu vou mandar mais. O celular do papai. Não! E uma sacolinha que eles pedem pra colocar roupa suja. Eu vou colocar uma sacolinha de tecido. Mas como eu coloquei pra lavar, que é uma mochilinha que ela tem. Então eu vou deixar separada essa mochilinha de pano aqui dentro. Porque daí coloca a roupinha suja, né? Mas tá pra lavar. Então hoje ela vai levar essa sacolinha mesmo. Eu vou dobrar, vou pôr aqui do ladinho, ó. A sacolinha pra roupa suja. E só o chinelinho. Não pode mandar comida, né? É lanche, nada. Ela entra uma, gente, na escola. Aqui eu coloquei o nomezinho dela. Ela entra na escola uma hora da tarde. Quando for uma e meia, uma e quarenta, parece, tem um lanche da tarde. Então ela vai receber um lanche. Quando for às cinco, é a janta. Então a Luna precisa ir almoçada. Então eu vou agora fazer um almocinho pra dar pra ela. E aí ela vai almoçada, né? E aí lá ela vai comer o lanche. Não pode levar a mamadeira. Então eu vou ver se ela mama também antes de sair, gente. Agora são onze horas. Eu vou cuidar porque é meio de vinte. Nós temos que sair. De início eu vou levar a Luna de ônibus. Eu e a Vitória, nós vamos levar e vamos buscá-la. Não é longe, porém pra Luna é longe. Então nós vamos de ônibus e volta a pé. A gente vai a pé e volta de ônibus. Se a gente faz uma caminhada, né? A gente vai passar no João do Pulo, fazer uns exercícios físicos. Depois eu mostro pra vocês. E é isso, né? E aí conforme ela for se adaptando, eu falo pra vocês. Quando a Luna estiver prontinha pra sair daqui de casa, eu vou mostrar pra vocês. Vamos guardar agora só o chinelinho que ficou faltando. Gente, eu vou comprar um chinelinho novo pra mandar pra ela, porque o dela tá muito feio. E vou comprar um brinquedo, porque tem que mandar um brinquedo que vai ficar lá. É um brinquedo que não vai voltar pra casa. É um brinquedo que ficará na escola pra eles brincar lá. Então eu vou ver se eu compro um joguinho, alguma coisa ainda. Então é isso. Vai, fala aí. Oi, miau. Tira a mão do áudio aqui. Segura aqui assim. Fala. Fala. Oi, miau. Fala assim. Oi, pessoal, tudo bem? Bem. Fala assim. Fala. Oi, pessoal. Oi, miau. Mas põe longe assim, ó. Isso, fala. Oi, pessoal. Fala. Fala. Oi, miau. Fala assim, vou pra escola. Amor, tola. Tô batido. Vou comer lanchinho. Lanchinho. Fala. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Gente, ela pegou o meu celular e foi gravar pra falar com vocês. Essa aluna é fogo. Então é isso. Bora cuidar agora. A boa é arrumar essa casa e me organizar, né? Pro primeiro dia de aula da Luna. Ansiosa. Não sei qual vai ser a minha reação e a Davi, nem a reação dela, mas eu vou contar tudo pra vocês. Não vou mostrar a escola, né, gente? Mas a hora que a gente vai saindo eu mostro ela prontinha, arrumada e mostro ela puxando essa mochilinha e mostro a nossa reação. Pessoal, já estamos saindo de casa. A Luna tá aqui pronta pra ir pra escola, né, Luna? Ela tá assim... Você tá linda? Ela vai levar a girafa, né, porque o primeiro dia pode. A mochilinha... Não quer? Por que você tá brava? Ih, gente, deu cinco minutos. Ó, mas a mochila tá ali. Nós fizemos um coraçãozinho na mão, ó, e eu... Cadê, Vi? Vem cá mostrar seu coração. Ó, eu a vi, a Luna. Mostra aqui, Luna. Aqui assim. Ó, eu a vi, a Luna. Põe pra baixo, Vi. Fizemos um coração, gente. Pra hora que nós sentir saudade da Luna, a gente vai beijar o coração. E na hora que a Luna sentir saudade da mamãe, a Luna vai beijar o quê? O coração, né, filha? Pra hora que ela tiver saudade, né? Vai levar um brinquedo? Vai, então pega. Meninas, tô pronta. Coloquei uma brusinha, calça jeans, todo chinelinho, bolsa que eu vou passar no mercado lá Volto? Bora lá, né? E eu falo quando eu chegar a reação da Luna. Pessoal, acabamos de colocar a Luna na escola. Eu não tenho como não chorar porque ela ficou chorando, né? Ela entrou bem na sala de aula, eu entrei com ela. Mas quando ela deu conta que eu saí, ela fez um escândalo. Aí eu entrei de novo, fiquei um pouquinho com ela. Ai, gente, porém ela ficou lá chorando. E aí não tem como a mãe não chorar, né? Porque as mães estavam todas chorando. As mães das crianças que estavam chorando saíram chorando, né? Não tinha saído chorando não, viu? Eu tava até chorando um pouquinho, né, Vi? Quase chorei, gente. A menina começou a chorar, ela achou. Mas as mães estavam chorando. Eu já tô com dó e eu quero meu bebê. Mas agora eu vou pra casa. Ela vai sair às quatro. Então às quatro a gente volta de novo pra pegá-la, né? Mas você vai ver, daqui a pouco ela calma, a gente conhece muito que é pra pegá-la criança. Mas assim, agora a professora colocou todas as crianças dentro da sala de aula e dispensou logo os pais pra ver se eles estavam chorando. Porque um começou a chorar, vários começaram a chorar, então... Tava um monte de chorando dentro da sala. É tudo dois aninhos, porque é berçário, né? Ai, gente, que vontade de levar ela pra casa. É, é adaptação, né? Até dia 14 ela vai sair às quatro. Pra se adaptar. Se der duas semanas a Luna não se adaptar, eu não trago mais. Porque eu tô em casa, eu não tô trabalhando. A minha intenção da Luna estudar agora seria pra mim poder me dedicar a umas coisas que eu estou precisando. Mas se for o caso dela precisar ficar em casa comigo, eu deixo, porque eu não tô trabalhando fora, né? Então vamos ver mais tarde. Ó, vai que eu vim pegar ela, eu vou mostrar pra vocês a reação dela. Bora pra casa. Pessoal, já fomos buscar a Luna. Eu tô toda descabelada, é o vento. Ó, o papai foi buscar ela, né, Luna? Você gostou da escola? Gente, ela gostou. Ela já não tava mais, já não estava mais chorando. Mas tinha um monte de criança na sala chorando. Mas a Luna é mocinha, né, Luna? E ela disse que ela vai amanhã. Então é isso, a família em peso, né? Eu, o Vitor e o marido fomos buscar a Luna. E tamo indo a pé. Mas, geralmente a gente vai de ônibus, que é eu e a Vicky vai buscar ela. É isso. Nós já vamos pra casa, chegando lá, a gente se despede, né, Luna? É. A M ver. É.